Será que tem esse post já? Tem ela postando... É essa que você vai mostrar, Iaizinha? Não, vou mostrar um outro. Então mostra o outro. Vai, Iaiz comanda, vai. Olha, temos um anúncio muito importante feito no dia de ontem. Oi. Cadê? Bota na tela, por favor, porque nós temos... Craxa na tela! Espelha na tela, diretor, por favor. Olha aí, ó. Olha aí. O amor. Eu gostei da legenda. Muita coisa. Muita coisa. Assumindo um relacionamento. O olho brilhante. Que coisa que eu sou. Pois é, né? Tem esse momento, né? Que a gente torna público a coisa. E a bacana é que hoje a gente também pode... A gente tem um certo controle. Eu sou muito discreta. Sim. Eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal. Não acho que... Sei lá. Mas parte do seu DNA. É, não gosto. Mas assim, não é que eu também... Ah, eu me escondo, nem nada, né? Então, assim... É o André, meu namorado. André namorado, salva de palmas para o André namorado. Pois é. E aí, ó. Aí a gente fez essa... Eu achei bonitinho. Fofinha linda, linda. Já tinha postado nos stories, já. Mas quando vai para o feed, é que eu acho que é... Eu entendi. Agora eu vou ser... Como diz a Taverneck, quem ama, posta no feed. É. Quem ama, posta no feed. É sobre isso. É sobre isso. Ou se você quiser fingir que ama também, você posta no feed que vai. Agora eu tô... Olha, aí já... Agora eu tô...